Olá, tudo bem? Hoje eu quero experimentar café aqui no canal e dessa vez eu trouxe um café da LOR e esse aqui é um expresso chocolate da versão Flavors Collection. Já te explico. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve, afinal tem tanto vídeo sobre café, cafeteira, tem review, tem dica, eu experimento café, te dou a minha opinião bem real e sincera, então vale a tua inscrição. Olha só, essa linha aqui da LOR, ela é um café que é aromatizado, ou seja, eles colocam um saborzinho de chocolate aí. Algumas pessoas não gostam, reclamam, falam que isso não é legal, mas eu achei, eu já provei ele, confesso, a caixinha tá aberta, já tomei um em um vídeo de comparativo com outros cafés e nesse comparativo foi o café que eu mais gostei aqui pra Nespresso, ele ficou muito interessante e eu resolvi trazer aqui um teste somente dele pra você, dando a minha opinião real, o que eu achei. Até porque sim, já vou dizer que eu gostei bastante dele. Os cafés da LOR eu tenho gostado bastante ultimamente, eles estão com sabores bem interessantes, tem até uns diferentes, um pouco mais exóticos, como essa coleção Origins aqui, a Origins Collection, que é da versão Índia, que tem um sabor um pouco mais exótico aí, tem alguns, um aroma assim, umas notas sensoriais um pouco de especiarias, bem interessante também, mas hoje eu quero falar dessa versão aqui, chocolate, obviamente, né, trouxe ela, então vou falar dela. Eu achei a cápsula bem bonitinha, gente, da LOR, elas são bem coloridinhas, são cápsulas de alumínio, né, e vou experimentar ela aqui, então, com vocês, já aqueci aqui. Eu vou fazer a extração dele numa versão curta, porque a gente consegue concentrar mais os sabores. Se você gosta um pouquinho mais aguadinho, mais suave, não tem problema, pode fazer, então, na versão longo, mas eu quero provar nessa versão aqui, que a gente consegue um sabor mais real dele. Já coloquei pra extrair, já tava ligada, já tá quentinho, e tá extraindo o nosso café. Amo essas xicrinhas aqui em formato de coração, fica muito bonitinho a extração, vidro duplo, né, e evita da gente se queimar também, porque ela não fica quente por fora, né, fica só quente por dentro. Ah, e se você quiser adquirir uma cafeteira como essa, se você não tem uma Nespresso e sem examina, e tá afim de comprar uma, vou deixar ali aqui na descrição, comprando por esse link também, ajuda o canal, e não paga mais por isso. Muitas vezes eu consigo até um descontinho bem interessante. Vou te deixar também link pra comprar cápsula de café, é um preço mais em conta, então, acompanha aí, fica ligado. Extraí ele, então, ó, ficou bem bonitinho, bem encorpadinho. Deu uma creminha bem legal, ele tem um aroma muito forte de chocolate. O cheiro é muito intenso mesmo, parece uma barra de chocolate aberta aqui, né, tô salivando até. Vamos ao sabor. O sabor é bem interessante, ele não é um sabor de chocolate ao leite, ele puxa um pouco mais pra um chocolate meio amargo, justamente por seu café, né, ele tem o seu amargor nativo presente. Mas é interessante que ele tem esse puxa pra um cacau, assim. É muito interessante um café que eu gostei bastante quando eu provei, assim, mesmo sendo um café de cápsula, que às vezes as pessoas têm um pouco de resistência, né, quem é mais, quem é o apreciador de café mais exigente, muitas vezes prefere o grão moindo na hora e tudo certo ali. Eu também prefiro, obviamente, tenho minhas cafeteiras expresso, né, principalmente o meu xodó, que é a Oster Expert. Mas, esse aqui merece, tem o seu mérito. Principalmente porque a gente consegue muitas vezes achar ele em conta, principalmente se você aproveitar uma promoção aí, como eu indico pra você, ou comprar em um atacado, talvez próximo da sua cidade. Esse aqui eu até comprei num atacado aqui próximo, eu paguei R$17,80 a caixinha com 10 unidades. Então, R$1,78 cada unidade de café, cada expresso. Se eu for numa cafeteria, obviamente, eu vou pagar muito mais por isso em um café. Então, pra ter um café dessa qualidade, eu achei bem ok, bem interessante. Fica a minha recomendação, se você quiser provar um café diferente, com um gosto, assim, achocolatado. Já provei alguns cafés com esse gosto achocolatado, que me parecia muito enjoativo esse aqui não. Por isso que eu decidi trazer pra vocês. E mais uma vez, se você quiser adquirir uma cafeteira como essa, o link tá na descrição. E se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários.